Senhor, queremos declarar nesta noite Que sempre estaremos aos seus pés, o pau Existem momentos que a inspiração Se rende aos braços da dor Estrelas já não brilham, mas a noite não tem fim Como devo me proteger? Parece que o poeta já não tem o seu valor Versos não convencem a dor Acreditei em muitas coisas neste mundo aqui Aceite-me de novo, eu preciso de Ti Me rendo, Senhor Me cobres com Teu imenso amor Me lanço aos Teus pés Eu quero ao Teu lado estar e para sempre Te adorar Te amo, Senhor Me cobres com Teu imenso amor Me lanço aos Teus pés Eu quero ao Teu lado estar e para sempre Te adorar Te amo, Senhor Te amo, Senhor Eu quero ao Teu imenso amor Eu quero ao Teu imenso amor Eu quero ao Teu imenso amor Me cobres com Teu imenso amor Me lanço aos Teus pés Eu quero ao Teu imenso amor Me cobres com Teu imenso amor Me cobres com Teu imenso amor Eu quero ao Teu imenso amor Te amo, Senhor Levas com Teu imenso amor Levas com Teu imenso amor Me cobres com Teu imenso amor Me cobres com teu imenso amor Eu quero ao teu lado estar E sempre, sempre te adorar Me cobres com teu imenso amor Te amo, Senhor Me rendo, Senhor Te amo, Senhor Te amo Te amo Me rendo, Senhor Te amo, Senhor Oh, oh, oh 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto